Olá, outra vez. Vamos continuar com a nossa montagem da página. Portanto, recapitulando, eu cortei estes cartões com 6 cm de largo e 12 cm de comprido, que é o comprimento do mini-album. Estes servem para segurar estas abas das páginas. E vamos colocar mais uma aba aqui na nossa página. Ora, eu cortei já com este cortante da Marta Stuart todos os bebês, que era para não estarem aqui também à seca a ver-me cortar papel. A fita cola dupla é colocada de lados opostos. Estão a ver? Esta é aqui e esta aqui. Para quê? Para esta vai colar na parte deste cartão que está a fazer a bolsa no saco. Então, a bolsa aqui, o cartão aqui. Agora vou colocar aqui a parte do cartão que vai fazer a aba. Espero que estejam a acompanhar. E aqui está a aba. Eu vou fazer neste rapidamente, para depois nós partirmos para outra coisa. Isto é sempre colado juntinho, mesmo rentinho, ao fim do cartão. Mesmo aqui rentinho. E aí? E aí? Eu quero pedir desculpas a quem segue os meus vídeos no YouTube. Os últimos filmes que eu coloquei no YouTube, o som não está muito bom. Não sei o que se passa com a minha câmera. Que está a fazer um ruído enorme. Espero que este já não tenha esse ruído. Bom, vou fazer agora aqui a bolsa de dentro. E também, ao passá-los para lá, o que aconteceu foi que eles não ficaram seguidos. Mas, cada vídeo tem um número, tem a parte. Portanto, penso que seja fácil conseguirem seguir a construção do mini-alvo. Não sei como é que eu fiz aquilo, mas fui eu. Fui eu que os coloquei lá e fui eu que os passei mal. Com certeza, com certeza não, com toda a certeza, passei uns à frente dos outros. Em vez de os colocar seguidos por partes, pela parte 1, 2 e por aí fora, coloquei os desencontrados. Mas, facilmente, vocês conseguem segui-los, porque no título tem lá a parte 1, 2, 3 e parte 4, por aí fora. Quando colocar este, vou tentar ter mais cuidado para que fique bem. Eu e as novas tecnologias, não somos muito amigos. Sou muito preguiçosa para fazer, seja o que for, no computador. Bom, já temos mais duas páginas construídas. E agora, vamos colocar a nossa... A nossa lombada, que vai ser aqui a união entre estas duas páginas. E é muito simples. Temos que abrir esta aba, deste lado, e esta, deste lado. Vamos tirar a fita que protege a fita dupla. Difícil. E vamos também encostar aqui, mesmo, mesmo, ao início da página. Este, também, vamos encostá-lo aqui. Já colei mal. Estava mais para fora de um lado, que do outro. Isto, pois, faz logo, faz logo a diferença. Quando juntarmos as outras páginas a esta, vai logo fazer diferença. Portanto, convém que... Não. Não está a correr nada bem. Está pronto. Fechamos aqui. E aqui. E... Temos aqui a nossa lombada e as nossas páginas. que começam aqui, que começam aqui, com esta aba, vamos para aqui e temos uma bolsa aqui, outra aqui, outra aqui, outra bolsa aqui, e outra aqui. Vamos aqui e temos novamente uma aba, aqui outra aba e... Uma bolsa, 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 bolsa e aba. Eu fiz com quatro páginas este mini-á. Portanto, com... Aliás, tem oito páginas. Fiz com quatro sacos. Agora, só me falta unir estes dois conjuntos, que é da mesma forma que unimos aqui este meio, com este... com esta lombada. É tal e qual a mesma coisa, é cortar um cartão de um centímetro por doze e fazer esta lombada de um centímetro e que vai aparecer aqui, vai ficar aqui no meio. Depois, vou fazer mais duas lombadas destas, para pôr aqui nas pontas, na primeira e na última página, que é para que o... para a capa do mini-album ficar... para segurar a capa aqui ao mini-album. A capa, eu vou fazê-la com aquele cartão rijo e vou forrá-la com um saco de papel, para que o mini-album fique com estas alças, aqui. Acho que vai ficar muito giro. Eu vou forrar o cartão com este saco de papel, vou dividir o saco de papel ao meio e vou forrá-lo e depois por cima ainda vou curá-lo. Aqui as páginas. Aqui com este papel. Ainda vou decorar todas estas... todas estas folhas. Como aqui... esta parte daqui do... do cartão... da cartolina não está colada, dá a vontade para eu colocar aqui dentro... Ainda não sei se vou recortar de forma a colocá-lo aqui dentro ou não. Agora vou-vos mostrar. Vão ver o papel entra ali. E os papéis que eu vou utilizar... vão ser estes. Vai ser este, que tem dupla face. Tem esta face e esta. Ainda não escolhi qual as faces, só escolhi os papéis. Este, que também tem duas faces. Este, provavelmente este será só deste lado que irei utilizar, porque deste lado tem cartas e não... não está muito dentro do tema do mini álbum. E este também será este lado que irei utilizar, porque deste lado tem um calendário. E também não vou utilizar o calendário. Este lado... e este... não sei ainda qual utilizar, mas provavelmente será as cores. Este tem esta face e tem esta. Gosto de ambas. Este tem esta e será muito provavelmente esta, porque está dentro dos tons que estou a utilizar nos outros papéis, porque a parte de trás deste é muito escura. e não acho que não interage com as outras coisas e este será sem dúvida nenhuma este lado porque este lado tem peças de dominó e que também não se insere neste na construção deste menino a capa irá levar algumas aplicações de papel e de flores e sei lá mais o que várias coisas mas não irei forrá-la toda por completo com papel eu quero dizer se veja este papel craft, papel bonito, eu gosto muito deste papel, deste tom de papel este saco tem uma dimensão de 26 cm por 20,5 cm, pode ser um mais pequeno porque como vêem o mini álbum não é assim tão largo, tão grande, eu optei por este tamanho porque não encontrei um mais pequeno mas se encontrarem também o mais pequeno que dê para forrar a capa do mini álbum podem comprar o mais pequeno porque ele ainda tem estas laterais que dá para colocar para dentro do cartão não sei se nos acabou mais alguma coisa que vos queria dizer da construção deste penso que não acho que não, a não ser estes papéis de 6 cm são divididos ao meio, 3 para cada lado e só depois é que eu faço estes cortes a lombada tem 11 cm, ficam 5 cm para cada lado e aqui no meio fica 1 cm, a lombada tem 1 cm pronto, os outros que fazem a bolsa tem 11 cm de largo e 14 cm, mas como o mini álbum tem só 12 cm de largo os 2 cm que têm a mais é 1 cm para fazer aquelas abas para criar esta bolsa para agora é só, eu depois vou unir estes dois, vou fazer mais as outras 3 lombadas, uma para unir estes dois e as outras duas para unir as capas e vou recortar os papéis e depois o próximo vídeo será já a mostrar a colagem dos papéis e das outras lombadas já colocadas também até já até já até já até já